Estou com saudade de você, amor E você foi embora e me deixou Você foi pra longe e eu aqui estou Estou abandonada sem o seu amor Não dá mais pra aguentar Só pensando em você Não dá pra acreditar A nossa história está Acabou A nossa história acabou É o fim do nosso amor WLX Estúdio Produções Estou com saudade de você, amor E você foi embora e me deixou Você foi pra longe e eu aqui estou Estou abandonada sem o seu amor Não dá mais pra aguentar Só pensando em você Não dá pra acreditar A nossa história está Acabou A nossa história acabou A nossa história acabou A nossa história acabou É o fim do nosso amor É o Edson da pisadinha É pra tocar nos paredões É sucesso É moral, mamãe Vem com o Edson da pisadinha, mamãe É pra tocar nos paredões No porta-malas do meu carro Tocando a canção de amor Você mudou a minha vida É pra você, meu grande amor O meu presente e meu futuro Eu não posso te perder Tudo virou realidade Essa é uma prova entre eu e você Não consigo mais viver aqui Sinto saudade de ter você pra mim Para matar essa saudade então Você magoou o meu pobre coração Eu queria ter você aqui comigo Preciso de amor e de carinho Mas se você não me quer ou não Você conquistou meu coração Então volte, amor Você mora no meu coração É o Edson da pisadinha falando de amor, bebê É pra tocar nos paredões Sucesso É WLX Estúdio Produções Um moral, meu parceiro No porta-malas do meu carro Tocando a canção de amor Você mudou a minha vida É pra você, meu grande amor O meu presente e meu futuro Eu não posso te perder Tudo virou realidade Essa é uma prova entre eu e você Não consigo mais viver aqui Sinto saudade de ter você pra mim Para matar essa saudade então Você magoou o meu pobre coração Eu queria ter você aqui comigo Preciso de amor e de carinho Mas se você não me quer ou não Você conquistou meu coração Eu preciso ter você aqui comigo Preciso de amor e de carinho Mas se você não me quer ou não Você conquistou meu coração Então volte amor Você mora no meu coração O chufalo e sanfoneiro Alô Romário Teclas Porta pra descer, legal Alô Ricardo de L Do Espetinho Lá de São Paulo Aquele abraço, meu parceiro É o Edson da Pisadinha Eu sei que eu perdi meu grande amor E você foi embora e me deixou Eu queria ter você aqui comigo Meu amor eu não mereço, não mereço castigo Eu vou comprar um paredão pra tocar A bela música pra chamar As músicas e composições minhas Que eu preparei foi pra você Eu vou comprar um paredão pra tocar A bela música pra chamar As músicas e composições minhas Que eu preparei foi pra você É o Edson da Pisadinha, parceiro Porta pra descer, mamãe Eu sei que eu perdi meu grande amor E você foi embora e me deixou Eu queria ter você aqui comigo Meu amor eu não mereço, não mereço castigo Beber Eu vou comprar um paredão pra tocar A bela música pra chamar As músicas e composições minhas Que eu preparei foi pra você Eu vou comprar um paredão pra tocar, a bela música pra te amar As músicas e composições minhas que eu preparei foi pra você Eu vou comprar um paredão pra tocar, a bela música pra te amar As músicas e composições minhas que eu preparei foi pra você Eu vou comprar um paredão pra tocar, a bela música pra te amar As músicas é composições minhas que eu preparei foi pra você É o Edson da pisadinha patrão, é pra tocar nos paredões Ao vivo mamãe O Edson da pisadinha patrão